Música Olha aí gente, que triste, viu? Triste, triste, triste Muita gente perderam tudo que tinham Graças a Deus que pelo menos ninguém perdeu a vida Felizmente as pessoas perderam tudo Tudo, 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 tudo Muita coisa mesmo perdida, muita coisa Triste, viu gente? Olha que estado Que era uma loja Restou nada Só ficou o copo porque é pesado demais Que dor, meu Deus De coração partido Partido mesmo Empresa pública chegando aqui Pra ajudar o povo Olha o estado, gente E aí E aí E aí E aí